O que é a Ana Raquel? Ela entende e adora quando falam com ela. Mas nem sempre foi assim. Ana Raquel era apática, seu semblante era triste e ela não interagia com ninguém. No entanto, em 2015, ela ganhou uma cadeira de rodas e pôde frequentar a escola em seu município onde o Unicef atua. Mas os desafios que essa pequena guerreira ainda precisa enfrentar são muitos. Todos os dias, bem cedinho, seu irmão a leva para mais um dia de aula, empurrando a cadeira de rodas em um chão de terra por aproximadamente 30 minutos, debaixo do sol escaldante do sertão. Mas ela não pode desistir. Sua família sonha com um dia em que ela vai concluir seus estudos. Você pode fazer parte da vida da Ana Raquel e de outras milhares de crianças como ela. A Vem Barco. A Vem Barco. A Vem Barco. Amém.